Toda a minha história musical, quando foi definitiva, quando não deu mais pra voltar pra trás, né? Tive que seguir, agora vai ao racha, né? Começou com N. Medeiros e Rogério Vigagre. Eu lembro quando eu dobrei uma esquina, lá em São Gabriel, ele me mostrou uma letra escrita à mão. E o Rogério tem uma caligrafia impecável, né? E justamente, não, pior que é mesmo. É, parece até a caligrafia de moça. Sério, redondinha e tudo, coisa mais linda. É, você tá brincando com o Vigio. E aí ele me mostrou composições como Domador Louco, Crescente Macharrona. E eu tenho muito orgulho de dizer que esta parceria se eternizou nos versos desse poeta, que a autenticidade desse gaúcho é a sua maior qualidade. E a gente deve agradecer todo cancioneiro do Rio Grande do Sul por ter um poeta como o Rogério Vigagre. O homem que ama, respeita e reverencia o campo. E hoje a gente vê mais uma vez o campo invadindo a cidade. Muito obrigado pela presença de vocês e o aplauso para este grande poeta Rogério Vigagre. E hoje eu vou relembrar um momento mágico da minha carreira com este grande amigo. Não é um amigo, para mim, é um ídolo que eu tenho, o Renio Medeiros. Vamos trocar uma então, Manoel. Será que a gente ainda sabe? Vamos tentar aqui. Tu já é vovô de quatro netos? Pois é, convidado todos que cantem juntos também. Vamos cantar junto. Fazer festa junto para o Rogério. Fazer festa junto para o Rogério Vigagre. Fazer festa junto para o Rogério Vigagre. Fazer festa junto para o Rogério Vigagre. De um malas carabela com o manochador. Perdi a conta de conta de um todo o bien. Por Aragué não me coisou no tirador. Por Aragué não me coisou no tirador. O Três e o Lopes tem um baio pescoceiro e um gasteado das quatro espadas da brasina. Mas o Picasso que se amassa pouco a pouco e usando o louco que eu redomonei pra China. Faz muito tempo que eu arrodei o tronqueira. Por Aragué não me coisou no choro do arreio. Nasci sabendo que a vida é mais aragana do que o ventana que sempre abraça o palanque. Tem cravado em frente ao rancho um palanque macharrão que enraizado no chão escora qualquer sentador. Sou taura, sou domador, também nesse caborteiro eu tenho um cusco de parceiro e o sol de amadrinhador. Quando a tardinha chegou o trato esclavoçando, noitão do rancho pra golpear matimecento. Junto da China, moço, tricandongueiro e o sol matreiro se revolca a terra dentro. Quando a tardinha chegou o trato esclavoçando, noitão do rancho pra golpear matimecento. Junto da China, moço, tricandongueiro e o sol matreiro se revolca a terra dentro. Junto da China, mocho gringando um gueiro E o somadreiro se revolta a terra dentro Junto da China, mocho gringando um gueiro E o somadreiro se revolta a terra dentro